Jumaladimê Mielicuomis ota ja vannin valta Tulemme ota, kiel euron anta Mielicuomis ota ja vannin valta Kiwi ala kumika mihin kanssa O XXXXX E aí, sua vez, sua volta, já vai me faltar Tá aí, tá aí, tá aí, não está E o maradineu E o maradineu E o maradineu E o maradineu E o maradineu